Música E falar de um professor, de um professor que trabalha comigo hoje, mas foi meu professor, foi um líder dentro de sala, é uma honra. Eu sempre quis manter uma relação que extrapolasse o âmbito acadêmico, que fosse um âmbito mais de amizade, e o Rômulo se agregou nesse contexto e se tornou amigo. Ele fez com que a turma, com que eu particularmente gostasse dessa profissão, de ensinar, de passar os conhecimentos, de contribuir não só para o ser humano, mas a nível de sociedade também. Então eu falo e sinto uma grande felicidade em estar aqui, prestando essa homenagem para ele nos dias dos professores. Eu queria aproveitar para estender o parabéns do dia dos professores a todos vocês, e que essa homenagem a esse enorme colega, a esse profissional fantástico que eu admiro muito, que é o Rômulo, ela se estenda, entendam como uma extensão a todos vocês pelo dia de hoje. Feliz dia dos professores, feliz dia dos professores Mauro Margalho, foi uma honra ser teu aluno e felicidades. Feliz dia dos professores, feliz dia dos professores.